202 202 Não, não assolo Carga vez no protocolo Dicas levo ao colo Vim para assumir controlo Antes de chegar ao club Isto tudo estava off Agora que eu lancei Toda a gente Gali número 10 Sempre agora é número 9 Tenho o tipo da bag A.k.a. King of the club Put your legs up Isto é minha dream team Com Hugo Roca no refrão Isto é party scene Trago o flow Trago o beat Para te deixar bem crazy Venham boys Venham girls Gentlemanes E ladies Invade a dance floor Nem peço com licença O som bate na rádio TV na tua imprensa Vem sentir Vem curtir Que eu aqui sou O club já pega a faia Que eu aqui sou Traz os boys Traz as girls Que eu aqui sou A party não acaba Que eu aqui sou Vem sentir Vem curtir Que eu aqui sou O club já pega a faia Que eu aqui sou Traz os boys Traz as girls Que eu aqui sou A party não acaba Que eu aqui sou Eu aqui sou Que eu aqui sou A party não acaba Que eu aqui sou Vem sentir Vem sentir Vem curtir Que eu aqui sou O club já pega a faia Que eu aqui sou Traz os boys Traz as girls Que eu aqui sou A party não acaba Que eu aqui sou Que eu aqui sou A party não acaba Que eu aqui sou Que eu aqui sou